E olha, começam hoje as inscrições para o Enem 2021, Jéssica Tábuas está na nossa redação para trazer todos os detalhes. Até que dia os interessados podem se inscrever? Tábuas, boa tarde para você. Oi Casa Grande, boa tarde para você e para todo mundo. Olha, as inscrições vão até o dia 14 de julho, tá bom? Então, portanto, os candidatos que têm interesse em fazer a prova precisam ficar atento a esse prazo, tá? Se você não conseguiu ou não tentou a isenção, você vai ter que pagar uma taxa de R$ 85,00, que é a taxa da inscrição, tá bom? Bom, o primeiro passo é acessar o site enem.inep.gov.br barra participante. Nesse site, então, você vai dar início à sua inscrição, vai passar os seus dados para assistente virtual, também vai responder um cronograma, né, um questionário com 25 questões, questões socioeconômicas e ali vai escolher também uma matéria da prova, que é a língua estrangeira, você vai optar ou então por espanhol ou inglês e também escolher se quer prestar a prova na versão impressa ou na versão digital. Essas duas versões, Casa Grande, tanto a impressa quanto a digital, elas serão realizadas nos mesmos dias, tá bom? Nos dias 21 e 28 de novembro. Cada prova tem 45 questões de múltipla escolha, mais a redação. Então, o pessoal tem até o dia 14 de julho para fazer a inscrição, para conseguir prestar a prova neste ano.